Hoje eu vou fazer Um pacto com meu Deus Vou me oferecer Como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer Te obedecer Hoje eu vou fazer Um pacto com meu Deus Vou me oferecer Como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer Te obedecer Eu quero fazer Um pacto com o Senhor Inquebravel Inabalável Eu quero fazer Um pacto com o Senhor Meu Deus Um pacto com o Senhor Meu Deus De ser fiel Até o fim Hoje eu vou fazer Um pacto com o Senhor Um pacto com meu Deus Vou me oferecer Como uma oferta em teu altar Vou me entregar Eu quero te obedecer Um pacto com o Senhor Fazer um pacto com o Senhor Meu Deus De ser fiel De ser fiel até o fim De ser fiel até o fim De ser fiel De ser fiel até o fim O que é isso?